No final de agosto de 1975, o Almirante Pinheiro de Azevedo foi designado para o cargo de Primeiro Ministro. Ao mesmo tempo, o PS tornava-se o partido mais influente no novo governo, mas estava longe de exercer nas ruas uma influência comparável. Esta contradição vai determinar a história dos meses seguintes e também o debate que temos estado a revisitar. Ao Primeiro Ministro Vasco Gonçalves sucede Pinheiro de Azevedo com um discurso de restabelecimento da autoridade. Afirmo claramente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. O 6º governo veio para governar e governará qualquer que sejam os obstáculos que se lhe oponham à sua ação. Sá Carneiro, dirigente da direita no governo, bate na mesma tecla. Está posto um problema de confrontação política que me parece o único modo de evitar uma eventual confrontação militar. Nesta altura, todos os partidos democráticos são chamados a pôr de lado as suas pequenas divergências e a conjugarem a sua ação em prol da defesa da democracia portuguesa. É por isso que pequenos incidentes surgidos ou que possam vir a surgir não têm qualquer reflexo na ação conjugada e na cooperação dos partidos democráticos portugueses em defesa da democracia. A sua repercussão, muitas vezes exagerada e explorada, serviu apenas para mostrar a consciência que tem o povo português e os próprios países estrangeiros da necessidade de cooperação entre os partidos democráticos portugueses, designadamente entre o Partido Popular Democrático e o Partido Socialista. O PCP, por seu lado, vê em Sá Carneiro o representante político dos grandes capitalistas de toda uma linhagem que vem do fundador da CUF, passando pelos Melos e por Champalimu. O Partido Socialista tem defendido sempre a posição de que é vital alargar, como disse, o Bloco Social de Apoio à Revolução. Sem esse alargamento, a Revolução corre o risco de perder-se. Dissemo-lo de uma maneira já bastante insistente durante o terceiro e o quarto governo. Dissemo-lo de uma maneira muito forte durante a vigência do quinto governo. que foi um governo minoritário, que não tinha credibilidade nacional nem internacional, por isso o Presidente da República lhe chamou, e bem, um governo de passagem. Dissemo-lo agora. E é por isso que nós pensamos que é necessário, que é mesmo indispensável, que os três partidos maiores do país, que têm estado desde o início associados ao processo iniciado com o 25 de Abril, o PS, o PPD e o PCP, se mantenham ligados através de um projeto comum que vise à instauração da democracia em Portugal, democracia essa a caminho do socialismo. Desde o início desta experiência, nós dissemos que entendíamos que o Partido Comunista devia estar associado à governação, neste período provisório, até à institucionalização da vida política democrática portuguesa. E não estamos arrependidos de o ter feito. Na altura da formação do sexto governo, o MFA propôs-nos que esse governo fosse um governo predominantemente socialista. Nós entendemos, em presença da crise enorme que o país atravessa, do descontentamento que existe em larguíssimas camadas da população portuguesa, como referiu e muito bem, que era indispensável criar um governo de salvação nacional, um governo de unidade. e, por isso, nos esforçamos, com dificuldades que nos surgiram da parte do PCP e da parte do PPD, para criarmos um acordo programático em redor do Almirante Pinheiro de Azevedo e depois um governo que, na sua composição, de alguma maneira, refletisse a vontade nacional, tal como ela foi expressa nas últimas eleições. Não foi fácil criar esse governo. E nós, Partido Socialista, que fomos a charneira, que tivemos que dialogar simultaneamente com o PPD e com o PCP, tivemos muitas dificuldades, dadas as exigências de uns e de outros, de chegar a um acordo. Entretanto, chegámos a esse acordo. E o Partido Comunista entrou para esse governo com reserva, com um pé no governo, ou meio-pé no governo, e todo o resto do corpo e o outro pé fora do governo, fazendo uma mobilização em todo o país, no sentido de tentar derrubar esse mesmo governo. E essa situação cria, necessariamente, graves dificuldades ao governo e coloca o país numa situação de beco sem saída. É evidente que uma tal situação é intolerável. Poderá dizer-se que não é o Partido Comunista que cria a agitação social e que está a manipular certas camadas da população para destruir o sexto governo. E que é antes a extrema esquerda que o faz. Eu estou pessoalmente convencido de que, sem a luz verde do Partido Comunista e sem a participação do Partido Comunista nessa aliança tácita e, a meu ver, contra a natura que tem com a extrema esquerda, esta agitação social grave para o país não poderia ter chegado tão longe como chegou. É, pois, a altura, a meu ver, de pôr o Partido Comunista perante as suas responsabilidades históricas, que são muito grandes, e de dizer aos seus dirigentes, eu digo claramente ao Dr. Alvaro Cunhal aqui na minha frente, que, a continuar neste sistema, a presença do Partido Comunista não pode ser aceita no governo. E temos que encontrar outra solução que, para além dos interesses partidários, existe, e acima deles, o interesse nacional. Uma revolução faz-se por alguém e, naturalmente, contra alguém. E, no caso concreto, uma revolução, a revolução portuguesa, faz-se fundamentalmente em benefício das classes trabalhadoras, de outras classes laboriosas, da população, pequena burguesia, até extratos da média burguesia, os camponeses, industriais e comerciantes, pequenos e médios, mas as classes trabalhadoras no fundamental. Crer um bloco social que vá até aos Champalimont, aos Melos, e mesmo sem chegar lá, é um absurdo. Tem que se fazer contra alguém uma revolução. E, naturalmente, também não se pode fazer uma revolução se os órgãos de poder têm representantes desse alguém contra o qual é feita a revolução. A nosso entender isso sucede no presente do governo. No presente do governo há alguém que representa os interesses contra os quais é dirigida a revolução portuguesa. Há alguém que representa os interesses das classes privilegiadas. Alguém que representa os interesses dos exploradores do nosso povo, que o nosso povo está, naturalmente, decidido a terminar. Nós somos pelo alargamento do bloco social. Ou seja, somos por uma base de apoio ampla a uma política revolucionária. Mas entendemos que é muito difícil conciliar exploradores e explorados, grandes exploradores e explorados. E é difícil fazer uma revolução com uma política de direita. E é difícil querer alargar o bloco social quando se começa a reduzir a base de apoio na classe trabalhadora. E é o que está a suceder ao sexto governo. Com a tentativa de uma viragem à direita, com a tentativa de pôr em causa as conquistas da revolução, com a política prática de partidos que pertencem ao governo contra a reforma agrária, contra as nacionalizações, com saneamentos à esquerda, com saneamentos dos elementos revolucionários, dos elementos democráticos, dos elementos progressistas, como a caça às bruxas dos comunistas, um pouco por todo o aparelho do Estado, é evidente que um tal governo não pode seguir uma política revolucionária. E ao contrário, esse governo vê reduzida a base social onde ela é mais necessária a um governo que se diz de uma revolução, ou seja, na classe trabalhadora. E é isso que está a suceder ao sexto governo. O sexto governo está a perder a credibilidade que o quinto tinha, de certa forma, entre a classe trabalhadora, entre aqueles para quem, no fundamental, é feita uma revolução com as características sociais, económicas e políticas da revolução portuguesa. Uma vez que o Partido Comunista, neste governo, tem uma representação muito reduzida, não está em condições de impedir que noutros ministérios se leve a cabo uma política de direita e medidas de direita, é evidente, nós, já o afirmamos, apoiamos o governo na proporção da nossa responsabilidade. Não damos calça a uma política social-democrática, não damos calça a uma viragem à direita, não damos calça a uma política antioperária, não damos calça a uma política de saneamentos à esquerda, não damos calça a essa política. Apoiaremos o que estiver certo, procuraremos lutar contra o que consideramos que não está certo, defenderemos em Conselho de Ministros o mesmo que defendemos nas fábricas, nos campos ou nas ruas, só temos uma política, a mesma, no Conselho de Ministros, enfim, nas ruas, nas fábricas, nas empresas, e é essa a nossa posição. Pensamos que, apesar disso, apesar destas critérios do governo, a presença de membros do Partido Comunista no governo, um governo que não é de coligação, mas que tem presença de membros de vários partidos, é útil, enfim, ao nosso povo e é útil à Revolução Portuguesa. É por isso que aí estamos. É para lutar pelos interesses do nosso povo e os interesses da Revolução Portuguesa, a defesa das liberdades e das outras conquistas da Revolução. Foi aqui dito, pois bem, se isto assim continuar, o Partido Comunista não pode lá ficar, tem que sair, é evidente que o Partido Comunista pode ficar ou pode não ficar, a decisão pertence, efetivamente, a várias estruturas do poder e a várias forças que interveem no processo. Agora, o Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Isso é evidente, não fica. O Partido Comunista não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. Não fica. O Partido Comunista está num governo enquanto considerar que na verdade é útil a sua presença e considerar também, e isso na verdade é certo, que a formação deste governo era a possibilidade real na conjuntura que se atravessava e não formando um governo com a presidência, com a chefia do Almirante Pinheiro de Azevedo, teríamos tido certamente um governo à direita, ou mais à direita se quisermos. Portanto, a alternativa que se apresentava nessa conjuntura, nessa conjuntura, digo bem, era de um governo à direita. Portanto, nessa situação, o Partido Comunista apoiou os esforços do Almirante Pinheiro de Azevedo para a formação do sexto governo. Mas a conjuntura já se modificou. A conjuntura de hoje já não é a conjuntura que existia na altura da formação do sexto governo. E a nosso ver, a única alternativa, a alternativa democrática, a alternativa que interessa à revolução para o sexto governo, é uma alternativa de esquerda. É uma alternativa à esquerda. De nenhuma forma, uma alternativa à direita. A alternativa à direita que podia haver, ou seja, sem o Partido Comunista, com uma aliança PPD-Partido Socialista, ou mesmo com essa hipótese que já foi levantada de um governo socialista com militares, portanto exclusivamente socialista independente com militares, em que ia reduzir, no fim de contas, o tal bloco social, mas uma tal hipótese, uma hipótese sem as forças de esquerda e forças políticas, civis, e sem a representação reforçada dos militares revolucionários, conduz direito a uma ditadura da direita, a uma ditadura reacionária. A nosso ver, mesmo a situação que se está a atravessar, se na verdade não são tomadas medidas para a remodelação dos órgãos do poder político, com o reforço das posições dos militares revolucionários no Conselho da Revolução, é a posição que nós defendemos, através de um esforço de reunificação do MFA, e se não há uma modificação do governo com o desaparecimento de uma força que não se justifica que esteja, que é o PPD, que é um partido da reação, que se identifica com a reação, e em muitos lados com a reação fascista, e que, concretamente, enfim, não tem servido de nenhuma forma a Revolução Portuguesa. Sem a exclusão deste partido do governo, sem a representação das forças revolucionárias do MFA nesse governo, nós, na verdade, teremos muita dificuldade em defender as liberdades e fazer prosseguir, enfim, a Revolução Portuguesa. Nós consideramos que as forças chamadas de extrema esquerda têm uma função a desempenhar neste país, e achamos que podem trazer uma contribuição teórica importante à nossa Revolução. Mas é preciso que elas também joguem o jogo da democracia, é preciso que elas também desistam desse projeto de armar-se para conquistar pela força das armas o poder. Porque isso seria, naturalmente, mergulhar o país numa guerra civil. Não seria somente, como dizia há pouco o Dr. Cunhal, dividir o país entre o Norte e o Sul, seria também dividir as Ilhas Atlânticas, empurrá-las por ventura para uma situação de separatismo, quem sabe mesmo se de independência em relação a Portugal, e seria mergulhar o próprio, todo o nosso povo numa profunda divisão. Essa situação, não neste momento, penso eu, que esse perigo está, em grande parte, afastado, porque o Partido Comunista, por si só, não tem poder para tomar pela força o poder, se o tivesse por ventura já o teria feito, mas não tem esse poder. O movimento das Forças Armadas tem-se afirmado como um movimento democrático e respeitador da democracia, impôs as eleições de Abril contra a vontade, aliás, do Partido Comunista. E, mesmo que o que quisesse fazer, a aliança com as forças da extrema-esquerda, é de tal maneira artificial que ela não se poderia manter. É por isso que não há alternativa para o sexto governo provisório. E é por isso que nós, não obstante as pressões do PPD, que diz os comunistas fora de governo, nós dizemos aos comunistas, pois fiquem no governo, podem mesmo melhorar dentro do governo as suas posições, mas com a condição de jogarem o jogo da democracia com lealdade de respeitarem regras democráticas. No plano político pensamos todas as forças que estejam interessadas na defesa da democracia, na defesa das liberdades e que não acreditem nesses contos da carochinha, dos comunistas a querem liquidar as liberdades, querem instaurar uma ditadura, quererem pôr os outros partidos, pois fora das possibilidades de uma atuação política. E são contos da carochinha que vêm dos velhos tempos, mas que, na verdade, a ação do Partido Comunista tem desmentido dia a dia através de factos e não apenas das palavras que afirma. Nós temos muitas vezes afirmado, nós estamos pela construção de um regime em que haja amplas e profundas liberdades, em que seja reconhecido aos partidos políticos a possibilidade de sua atuação, em que haja a liberdade de imprensa sem censura prévia, em que haja liberdade de reunião, de manifestação e as outras liberdades democráticas, mas que ao mesmo tempo se façam as transformações da nossa economia e da nossa sociedade com vistas a pôr fim à exploração capitalista no nosso país. E é aqui, na verdade, a grande diferença que há e que determina um pouco o sistema de alianças políticas. Aqueles que estão voltados para este projeto, um projeto socialista, com liberdades, com as liberdades democráticas, esses procuram juntar-se e bater-se por esse projeto. Mas quem não está por esse projeto? Quem, na verdade, não está por essas transformações económicas? Então liga-se, no plano político, às forças representativas dos interesses do capital. E é o caso do Partido Socialista com as suas alianças com o PPD e com a direita. Aí assim não há nenhum projeto socialista no PPD, nem sequer projeto de democracia. Basta ler os discursos mais recentes dos dirigentes do PPD para se ver que são homens voltados para uma política reacionária. Parece que Sá Carneiro voltou outra vez à velha Assembleia Nacional antes de começar a fazer certas propostas liberalizantes do regime anterior. Quer dizer, é com este partido que o Partido Socialista se alia. E se alia para quê? Para defender as liberdades? Defender as liberdades juntamente com os seus inimigos? Ou para combater as forças da esquerda, as forças operárias, as forças populares? Esta é, de facto, a possibilidade real que se oferece ao Partido Socialista e o risco que corre o Partido Socialista de ser não só enquadrado numa aliança de direita reacionária, como depois de ser atropelado por essa aliança da direita, e, no fim de contas, acabar por ter no quadro político nacional um papel bem mais modesto do que aquele que ambiciona. Nós somos partidários da construção de um regime socialista no nosso país, de um momento de uma democracia com reformas, enfim, profundas da nossa economia e da nossa sociedade. Ainda não lhe chamamos de revolução socialista, não chegámos lá. Há quem já lhe chame, nós pensamos que não estamos ainda aí. Mas estamos, entretanto, numa revolução democrática já bastante avançada, que realizou reformas que permitem abrir caminho para o socialismo. Estamos dispostos a unir-nos a todos os que queiram defender as liberdades, combater a reação e não dizer que à direita não há perigo, que não há perigo da reação. Combater a reação da direita, combater o perigo fascista, combater o perigo de um golpe da direita e estamos dispostos a essa luta e vamos travá-la e travaremos essa luta. Estamos dispostos a unir-nos a todos os que queiram defender as liberdades, a todos os que queiram encaminhar o nosso país para o socialismo. Se o Partido Socialista largar as suas alianças com a direita reacionária, se o Partido Socialista defender acima de tudo os interesses dos trabalhadores e não os interesses do patronato e dos exploradores do povo trabalhador, se o Partido Socialista, em vez de uma política de conspiração, porque também a faz, também a faz tal como os conspiradores reacionais da direita, em vez de uma política de conspiração procurar uma política de aliança com as forças revolucionárias populares e militares, se procurar unir-se nas várias esferas da vida nacional às forças progressistas, ao povo trabalhador e às suas organizações, certamente seria possível, pois uma larga aliança de forças sociais e políticas que pudesse encaminhar de uma maneira mais tranquila o nosso país para essa sociedade nova porque o povo trabalhador anseia. Se o Partido Socialista persiste na sua política de aliança à direita e de combate à esquerda, de política de combate insistente ao Partido Comunista e às forças da esquerda, está um pouco condenado, se na verdade o nosso povo não impuser uma solução contrária, de ser uma primeira linha, que avança convencida que pode primeiro bater à esquerda para depois bater à direita reacionária, mas que acaba, se por acaso realizasse a sua política, de bater à esquerda para depois ser batido pela direita reacionária. A aliança dos socialistas portugueses, não digo só, enfim, desta política do Partido Socialista, não é? Deste Partido Socialista é dos socialistas portugueses, a aliança natural é com os comunistas e com as forças da esquerda na luta contra a reação fascista contra as forças da direita. Se os socialistas assim o compreenderem, podem dar uma contribuição muito positiva para a construção do mundo de Portugal. Se não o compreenderem, podem se tornar presa das forças reacionárias e caírem, no fim de contas, numa política que não favorece nem a defesa das liberdades e muito menos a construção do socialismo no nosso país. Eu queria dizer que, depois de ouvir o Sr. Doutor Cunhal, ficaria com a convicção de que, se eu fizesse essa aliança que o Sr. Doutor propõe, me daria uma medalha Lénine. Não, eu não... Daria-me uma medalha Lénine e nós teríamos uma ditadura em Portugal. Ora, eu, ditadura, tive o que bastou, que foi a ditadura do Salazar e do Caetano. Não volto a ter essa ditadura em... por nenhuma maneira. E esteja descansado que o Partido Socialista é um partido dos trabalhadores. Mostrou-se bem porque tem uma base, que é uma base trabalhadora. E quando o Sr. Doutor julga que, com isso, pode atingir a nossa base, a base do Partido Socialista é que sabe bem, é que sabe bem a diferença que vai das suas palavras às realidades e, por isso, é ele que nos impõe esta política intransigente de defesa da democracia, de defesa do socialismo e dos trabalhadores e da classe operária, mas mantendo as liberdades e não encaminhando o país para uma ditadura comunista. Essa política não lhe dá a medalha Lénine, mas pode lhe dar a medalha Sá Carneiro ou uma medalha de vinda desses lados. E, na verdade, eu penso que não é aqui assim a medalha que o Dr. Mário Soares possa ou não ganhar. Aqui trata-se da política que os socialistas possam ou não seguir. E estou convencido que os trabalhadores, sejam socialistas ou não sejam, sejam socialistas ou comunistas, têm interesses idênticos, não é pela sua política que se definem os seus interesses e, no fim de contas, os seus objetivos reais e, portanto, que acabarão por se entender na luta pelas liberdades e pelo socialismo no nosso país. Em novembro de 1975, todo o debate sobre a composição e a política de governo está indissoluvelmente ligado ao debate sobre a tomada de partido dos militares. Agora, pertencem ao passado as relações amistosas entre oficiais de todas as cores, desde Hotel Lua Espínua, Vasco Lourenço, Almeida Bruno, passando por Vasco Gonçalves ou por Sanches Osório. Soldados e marinheiros participam em manifestações da esquerda e juram bandeira com um texto que ficará para a história. Nós, soldados, juramos ser fiéis à pátria e lutar pela sua liberdade e independência. Juramos estar sempre, sempre ao lado do povo, ao serviço da classe operária, dos camponeses e do povo trabalhador. Juramos lutar com todas as nossas capacidades, com voluntária aceitação da disciplina revolucionária. Em 6 de novembro, Soares e Cunhal já parecem adivinhar o desfecho que se aproxima. 1. Ocupar revolucionariamente as unidades onde a repressão fascista dos oficiais sobre os nossos camaradas os impedia de se expressarem livremente e de se suporem abertamente, com o seu desejo, ao lado dos seus irmãos trabalhadores. A operação decorreu na melhor disciplina revolucionária, não havendo a lamentar qualquer incidente. 2. Como corolar desta ação, e para que de uma vez para sempre a Força Aérea se possa colocar decedida e irrevocavelmente ao serviço da Revolução Socialista, 3. O chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Graduado Moraes da Silva. 4. O comandante da 1ª Região Aérea, General Graduado Pinho Freira. 5. Os conselheiros do Conselho da Revolução, Tenente-Coronel Costa Neves e Major Campi Castro. 6. Passam a assumir as funções de comandantes das unidades provisoriamente, oficiais de confiança dos sargentos e soldados até nova nomeação. Os dois líderes partidários debatem já a situação nos quartéis, tendo em pano de fundo os planos da direita militar para tomar o controle do país. Nas polémicas em direto, pode haver empates? Na luta política, não. A transigência ou a contrascendência com a conspiração de oficiais reacionários. Os saneamentos à esquerda acompanhados de uma proteção de posições de direita. As campanhas contra unidades que se têm mostrado estar ligadas ao nosso povo. De nenhuma forma contribuem para o reforço da disciplina e da autoridade nas Forças Armadas. A nosso ver, a linha de disciplina e a linha de comandos deve coincidir com uma linha de confiança revolucionária dos inferiores nos superiores. E isso desde o soldado até os comandantes em chefe. Pensamos, portanto, que a situação que se atravessa, que é uma situação difícil, necessita de ser vencida através de um espírito democrático e de um espírito revolucionário nas medidas que se tomem dentro das Forças Armadas. E, fundamentalmente, terminando de ver os saneamentos à esquerda, confiando todas as unidades ou homens que tenham provado a sua dedicação à causa da democracia e da Revolução Portuguesa, procurando, pois, sempre que haja conspiração de direita reacionária nas Forças Armadas, tomar as medidas adequadas e com as medidas de estruturação e de reorganização que se pensem necessárias. Quanto ao MFA, nós pensamos que é uma realidade diferente das Forças Armadas no seu conjunto. O MFA foi um movimento revolucionário que dirigiu o 25 de Abril, que fez o 25 de Abril. Era um movimento heterogêneo, era um movimento onde havia várias tendências, mas era um movimento que intervinha com um movimento político de vanguarda das próprias Forças Armadas. E foi nessa qualidade que pôde dirigir o movimento vitorioso do 25 de Abril e que pôde, de uma maneira geral, ter uma intervenção determinante no curso da Revolução Portuguesa até hoje, com as suas contradições, as suas divergências internas, as suas dificuldades, mas movimento progressista e vanguarda revolucionária das Forças Armadas. Os esforços da reação e da contra-revolução a partir do 25 de Abril encaminharam-se sempre para a dissolução do movimento das Forças Armadas e para a afirmação da desnecessidade desse movimento, uma vez que as Forças Armadas, no seu conjunto, já estariam ganhas para a causa da Revolução. Foi toda a política de sepínula, política tenaz, no sentido de levar à dissolução do movimento das Forças Armadas. E se hoje formos reler a imprensa da época, podemos ver que houve mesmo certos momentos em que o movimento das Forças Armadas, se não estava ainda convencido nem vencido, entretanto já era obrigado a aceitar durante instantes que a própria imprensa já não se referisse ao MFA, mas às Forças Armadas. Que já não se falasse na aliança povo MFA, mas na aliança povo Forças Armadas. E que o próprio sepínula, como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e Presidente da República, declarasse um pouco o movimento das Forças Armadas sou eu, e sou eu para dissolver o próprio movimento num processo democratista que levava à sobreposição de uma parte considerável de forças conservadoras e reacionárias que existem ainda nas Forças Armadas a esse movimento de vanguarda, a essa vanguarda revolucionária. Nós continuamos a pensar que não há razões nenhumas para pôr fim a esse movimento, que esse movimento não só é útil, como é indispensável à Revolução Portuguesa e à defesa das liberdades e da democracia, e que o que se trata como tarefa, enfim, para as forças revolucionárias portuguesas, e como aspiração e como necessidade para a defesa das liberdades e das vitórias e das conquistas da nossa Revolução, é o reforço desse MFA dentro da sua diversidade e com o que poderíamos chamar a reunificação das tendências revolucionárias dentro do MFA. Pensamos que é necessário o MFA, que deve continuar, e que os seus organismos superiores, entre os quais o Conselho da Revolução, que necessitam de responder a essa necessidade de reunificação das forças revolucionárias e das tendências. Isto responde também a uma questão que é a própria questão do Conselho da Revolução. Há forças extremistas e forças impacientes que contestam o próprio Conselho da Revolução e a própria MFA. Isto tanto a direita reacionária como certos grupos extremistas e esquerdistas, como nós dizemos. Pensamos que é um erro profundo chamar, por exemplo, ou insultar já o Conselho da Revolução como se fosse um Conselho da Contra-Revolução, entre aspas, porque alguns o dizem. Pensamos que este Conselho da Revolução, com todas as suas contradições, é uma necessidade do momento. E, digamos, melhor é existir este Conselho da Revolução que não existia nenhum. que um conjunto de energúmenos ou de cidadãos, saberemos depois se eles são energúmenos ou se são efetivamente cidadãos, mas se fossem verdadeiramente cidadãos, tinham outras maneiras de protestar, impedissem Ministros e Secretários de Estado de entrar dentro dos Ministérios, quer do Ministério da Comunicação Social, quer do Ministério do Trabalho, quer mesmo, é o caso da ação dos deficientes físicos das Forças Armadas, tentassem sequestrar o próprio Governo e, lá dentro, encontrando-se alguns chefes militares. Isso significa a destruição do Estado, de qualquer Estado. Nós não podemos consentir, não há democracia possível, só há ditadura da esquerda ou da direita, se deixarmos destruir o Estado. E, portanto, a ordem democrática, a legalidade revolucionária tem que ser mantida, até porque sem autoridade revolucionária, pura e simplesmente, não há revolução. Naturalmente, o facto de se ter chegado onde se chegou, deve-se muito à abdicação permanente do movimento das Forças Armadas e de alguns dirigentes das Forças Armadas que, porventura, tiveram uma compreensão muito rápida do que fosse revolução e fazem algumas confusões. A verdade é que, para que as Forças Armadas e o movimento das Forças Armadas possa existir, é preciso manter a disciplina. E não se pode conceber que soldados embossados ou outros venham dar conferências de imprensa, que haja dirigentes que tenham responsabilidades de comando, sem serem imediatamente demitidos, possam aceitar o roubo de armas. Com armas, com milícias armadas, na mão de pessoas que não são representativas, que têm dado mostras pelas afirmações que têm feito, que só pensam em confrontações violentas e em impor, por as suas ideias, pela força das próprias armas, o deixar roubar armas, que as armas estejam em más mãos, é atirar a nossa revolução para uma situação de terrível crise. Isto não pode ser permitido e é necessário que os responsáveis militares, ao mais alto escalão, o digam e não venham para a televisão, hesitar quando se trata de casos de disciplina gravíssimos que não poderiam ser tolerados em nenhum regime, seja ele qual for, e muito menos num regime revolucionário. não haveria nenhum país que permitisse que dirigentes militares aceitassem, por exemplo, uma organização, como a organização do SUV, que representam o minar da disciplina das forças armadas e que a destruição do próprio MFA. E, entretanto, houve dirigentes que, repetindo uma expressão que eu já tinha ouvido, aliás, ao doutor Cunhal, disseram que os SUV representavam uma resposta de esquerda a um governo de direita. A frase não é minha. Mas eu ouvi-lhe. Sim, mas não é minha. Sim. Sim. Se... 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 De facto... É... Mas de qualquer forma, depois falo do SUV. Naturalmente. Ora, nós, socialistas, não pensamos que isto reforce, de alguma maneira, a democracia. Isto leva em linha reta o país para uma confrontação armada e para uma guerra civil? E nós estamos a fazer todos os esforços para evitar essa confrontação e essa guerra civil. Pois, falou agora do MFA no passado. E disse, o MFA foi, o MFA era. Porquê que o MFA não é? O MFA continua a ser. E, a meu ver, o MFA não é nem um movimento de libertação, porque isso é a teoria da identificação com o vencedor para recusar a derrota, mas é um movimento patriótico e progressivo. E é o garante da democracia e da revolução. Aquilo que uniu os homens do MFA foi o programa do próprio MFA, que foi aceito, não somente pelas Forças Armadas, quase em bloco, como também pelo país, numa esmagadora maioria. Agora, quando depois se tentou agarrar no MFA e empurrar o MFA para posições de tipo partidário, sabia-se que a grande maioria dos elementos do MFA não eram do Partido Comunista. Entretanto, vimos a atuação da 5ª Divisão, que era uma atuação feita como se, efetivamente, fosse o MFA, e eu retenho a palavra que o Dr. Cunhal empregou, uma vanguarda. Uma vanguarda para fazer um tipo de socialismo, que é justamente um socialismo não democrático, um socialismo que é imposto pela força, porventura mesmo, pela força das armas. E nós assistimos aos textos da 5ª Divisão em que eles diziam que o socialismo só há um. E apresentavam ao país o socialismo como uma etapa e o comunismo como um socialismo mais avançado. Isso foi dito nas câmaras da televisão por oficiais da 5ª Divisão. Faziam de uma maneira clara a propaganda comunista e preparavam um golpe, uma ditadura militar comunista. Talvez não, talvez não. A verdade é que isso não foi tolerado pelo conjunto das Forças Armadas. Fala-se agora que é preciso repor outras pessoas no Conselho da Revolução. A verdade é que o Conselho da Revolução representa uma eleição. E as pessoas que lá estão foram eleitas. Eu entendo que o Partido Comunista, como o Partido Socialista, devem respeitar a autonomia do MFA, que é um movimento super partidário. E não tem de se intermeter nesses problemas. Se me dá licença, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre isto. Há aqui muita coisa para dizer. Isto estaria para mais de uma hora, mas vamos lá ver se falo pouco. E começamos pelo MFA. Eu estou de acordo em que os partidos não se devem intermeter. Por exemplo, não se devem intermeter como se intermete o Partido Socialista, que volta e meia está a referir nomes de oficiais com as acusações mais abertas a esses oficiais. Homens responsáveis, desde o que foi o primeiro ministro, até outros homens responsáveis, fazem as acusações em aberto nos seus discursos e nos seus materiais. Nós não. O Partido Socialista é um partido aberto. Pois, mas não é isso. É intermeter-se, é intermeter-se. Diz, não se deve intermeter, mas intermete-se. Mas, de qualquer forma, não é bem isso que eu quero referir. É só de passagem. Em relação ao programa do MFA, sabemos perfeitamente que este programa foi aceito. Mas foi ultrapassado. E foi ultrapassado de tal forma que, podemos dizer que oito dias depois, já estavam realizados alguns pontos do programa que estavam previstos para um e-mail a dois anos. E sabemos muito bem que se nos tivéssemos todos singido ao programa do MFA, ao primeiro, àquele que todos aceitámos, ainda estaríamos à espera da nova Constituição para que as associações cívicas que seriam os socialistas e os comunistas fossem os embriões que poderiam resultar os futuros partidos. Era assim que lá vinha no programa do MFA. Portanto, foi um movimento popular que, a partir do dia 26 e, para não dizer no próprio dia 25, impôs, na verdade, uma nova dinâmica à Revolução Portuguesa e realizou, em alguns casos, em poucas horas, aquilo que era, no primeiro programa, das contradições, das tendências que existiam dentro do próprio MFA, e dada até a imposição da parte mais conservadora, de Spino e de outros, previa para daí a um ano e meio. É o caso da legalização dos partidos. Mas é todo processo de descolonização. Se não fosse um movimento popular e se fosse tal programa, na sua expressão literal, enfim, que todos aceitámos, o processo de descolonização, enfim, ainda estaria à espera de que fosse elaborada a Constituição, neste ritmo, enfim, pois, de caracol, com que trabalha a nossa Assembleia Constituinte, que está a chegar já ao fim do primeiro período de prorrogação e que não tem ainda feito a Constituição porque se entretém a discutir coisas que não são da sua competência, conforme a lei constitucional e conforme o pacto com os partidos, mas, enfim, que se entretém horas e horas a discutir coisas que não são da sua competência e não fez a Constituição. Portanto, até segundo a lei, já era caso para terminar a Assembleia Constituinte, fazendo-se novas eleições em que o Partido Socialista podia, às vezes, enfim, pois ter a tal pouca sorte que há bocado referi e teríamos uma outra, enfim, a Assembleia Constituinte para fazer uma outra Constituição. Mas isto para dizer que só depois dessa Constituição aprovada é que nós viríamos a ter a decisão em relação ao futuro, enfim, do povo de Guiné-Bissau, de Moçambique, etc. Era assim o programa da MFA, que na verdade, em virtude do próprio dinâmico da Movimento Revolucionário, foi alterada, foi ultrapassada e deu lugar a um curso diferente da nossa revolução que não estava prevista nas primeiras horas, como era natural, uma vez que se tratava de forças contraditórias e que não se podia fazer uma ideia como ia seguir o processo revolucionário a partir do 25 de Abril. A nosso ver, é necessário o MFA, é necessário este movimento e eu quando digo vanguarda é precisamente porque hoje as forças reacionárias e conservadoras estão muito interessadas em que não haja qualquer distinção entre o MFA, que é uma, digamos, é a consciência democrática das forças armadas, é a parte revolucionária das forças armadas. Não querem essa distinção e, portanto, há aquele democratismo que leva em grandes assembleias, todos votam, todos dizem a sua opinião e sobrepõem a sua opinião de todos à opinião do MFA no aspecto político. A nosso ver, é um erro e um erro grave essa aceitação da dissolução do MFA, que não é de hoje. Nós sabemos a campanha das assinaturas do Spínla, sabemos qual foi toda a sua manobra do Bussaco, sabemos o que foi, enfim, a convocação para a manutenção em que viriam os oficiais conservadores dominar, enfim, a vanguarda numa grande assembleia. Portanto, todo esse projeto de Spínla ultimamente tornou a renascer e tornou a contestar o MFA. E podemos dizer que pouco tempo atrás o MFA esteve em riscos de desaparecer. Esteve em riscos de desaparecer. Quando essa vanguarda, esse movimento progressista foi atropelado pela massa conservadora e em grande parte reacionária, enfim, do quadro permanente. Nós não somos contra o quadro permanente. Nós pensamos que os oficiais de carreira têm uma função a desempenhar no nosso país, que eles são necessários ao nosso Exército e às nossas Forças Armadas. Mas esses oficiais num quadro democrático, enfim, de uma evolução democrática e não num quadro de conspiração movida, enfim, por setores reacionários. Não sendo colhidos por essa conspiração que está, infelizmente, a colher alguns setores dentro das próprias Forças Armadas. Se temos, por exemplo, uma reunião de 40 oficiais ou 30 oficiais e há um oficial que é um comandante de uma unidade que reúne os seus homens, digamos assim, diz assim, isto tem que acabar, enfim, já é tempo de acabar com esta situação, portanto, é necessário, enfim, impor, impor, é pela força, pelas armas, impor, enfim, um outro governo, um governo de direita, põe-o abertamente, põe-o abertamente, é necessário marchar contra a Comuna de Lisboa, sabe perfeitamente da conspiração contra a Comuna de Lisboa. Portanto, quer dizer, era a conspiração a marcha sobre Lisboa, que infelizmente se reproduzia nestes exercícios, que eu não contesto no aspecto da sua realização para a eficiência das Forças Armadas, mas cujo tema é um tanto esquisito. Esta coisa de uns exercícios em que se eslocam as tropas para o Norte, para depois virem esmagar o inimigo no Sul, é um bocado complicado este exercício, e então coincidindo, enfim, para o dia 8, anunciado para o dia 8, enfim, quando há uma grande manifestação também, anunciada para o dia 9, não é? Enfim, concentração de retornados para o dia 10, parece, não é? Quer dizer, esta coisa toda a confundir-se nesta altura não nos agrada nada, é coincidência a mais. E então o tema não nos agrada verdadeiramente, pois esse tema da marcha, enfim, do Norte sobre o Sul, para esmagar o inimigo no Sul. A nosso ver isso, esse tema das manobras, só pode confundir e criar a ideia de que na verdade há qualquer coisa de real no Sul para esmagar, e que isso de real no Sul para esmagar é a partir do Norte. Esta tese foi defendida abertamente em reuniões, em que participou muita gente, enfim, muitas dezenas de pessoas em que isto era defendida, o Norte tem que esmagar o Sul revolucionário. É a guerra civil, isto é a tendência para a guerra civil. Nós fomos contra isso. E queremos uma solução política e não um confronto violento, e não a guerra civil. Não queremos dividir o país em dois por um paralelo de 37 ou 36, enfim, de um lado e do outro, pois, haver um governo em cada lado, enfim, que se guerreia numa guerra mortífera entre portugueses, não é? E cuja sorte é difícil neste momento adivinhar. Queremos, na verdade, uma solução política para as dificuldades e queremos evitar a guerra civil. Em 1975, o debate Soares-Cunhal durou mais de três horas. Pela nossa parte, vamos ficar por aqui, que a sessão já vai longa. Esperamos por si na próxima semana e despedimos-nos. Até lá. E aí